Essa aqui é a pedida da Vale Vermelho pra galera que tá curtindo com a gente. Obrigado daqui a pouco pra galera do Esquina, do Esquina Moto, curtindo com a gente. Onde vai? É Ginaldo e Pauliano. Alô meu compadre novo da Cachaça. Olha meu velho. Alô Serra Grande. Alô Pauliano. Olha meu garoto. Já sofre, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vale se levantar. Norte, guiado vestidos, esteja linda em festa, quando ela saiu para dançar. Esta dama já me pertenceu, e um bomba no funheiro, dança para a chão. E hoje, eu choro de ciúmes, ciúmes andando no perfume, ela deixou no salão. E hoje, eu choro de ciúmes, ciúmes andando no perfume, ela deixou no salão. Ei! Dá só um caminho, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza, traga mais uma garrafa. E hoje eu vou me embriagar-me, quero dormir para não ver outro homem me abraçar. E essa aqui é o meu amigo Serra Grande, meu amigo Pauliano. E essa é a pedido... Estilo... Bora, girafão! É o pitbull dos teclados. Claro! Hoje, alguém foi a rodar... Andesco de Gardel. Um apartamento junto ao meu, que trezeza me deu. Era Tudo passado lindo E a mocidade vindo Na parede me dizer Para eu sofrer Trago A vida por acalma Eu tango dentro da água E a bela história de um amor Que no passado ficou Cachorro apaga a luz da minha mesa Pra na minha hora um toque de novo Que tereja Essa noite vai ser minha Vai deixar para eu sonhar E a luz do cabaré Já se apagou E o tango na vitro Também chegou ao fim Parece me dizer E a noite envelhecer Que é a hora de lembrar E de chorar Vai só pra galera Se Vai E a noite Que valor foi bom demais É desquecido, especial E que nem a pé demais Deixa mais só caixar, gostar O desanimo a minha razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Choro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, o alô não vai doer não Alô, alô, alô E sua alô coração Vão vencer Alô, alô, alô Vamos, vamos, vamos Vamo Vamo, vamo Jaios de Produções E vivo ao estúdio A qualidade que faz a diferença Onde está-me qual é a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você O meu exulto nunca mais Quero ver a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pense em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Diz um alô, coração Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Te esquecer não consigo Alô, alô O alô não vai doer não Alô, alô Isso lá no coração Alô, alô 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 Sobe meu amor Voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O fraco que chorei O que é tristeza e dor Que me morou Onde havia só saudade Hoje a felicidade Toda se modificou Com meu amor Eu só vi apaixonado Triste abandonado O bar está nua Tudo é infelicidade Saudade e saudade Feito o céu sem rua Eu até me procurava Todos perguntavam Onde anda meu amor E quem sabia Até que um dia Ela me ligou Minha vida mudou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Meu amor Voltou Meu amor Jairus 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 Produções E vir Qual o estúdio Qualidade Que faça a diferença Eu só vi apaixonado Triste abandonado Nos bares da rua Toda infelicidade Toda infelicidade Meu amor 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 Voltou Ah, ah, ah Ah, ah, ah Galerinha da Liberdade Cheguei em casa Eu sou salteiro e mais nada Encomando essa palavra Todo dia eu vou te ver Toda a tua Olha aqui, fala para o palha É amor, vou te dar Olha aqui, fala para o palha Você quer É amor, vou te dar Venha, venha aí Alô Serra Grande, alô meu amigo Faleado, vale, vale meu parceiro Que fala com o abanão que você quer, é amor, vou te dar só Fala que fala com o abanão que você quer, Josias Boimanso Quando era o Boimanso, Josias Cheguei em casa tapenada, de camada e carizola Olha assim ó Eu sou solteiro e mais nada, quem toma dessa parada Raimundo gravações O que você quer, é amor, vou te dar só Fala que fala Raimundo, imagens Fala que fala com o abanão que você quer, é amor, vou te dar Fala, fala, fala DJ Bila, você Fala meu garoto Isso aí Bora Raimundo, imagens Bora meu garoto Dinael E depois da saca, não é necessidade de rica, agora para o clima, vem dançar E depois da saca, não é necessidade de rica, que ele vai dançar E depois da saca, vem dançar E depois da saca, vem dançar E depois da saca, não é necessidade de rica, vem dançar Minha princesa é uma gala Minha princesa é uma gala Minha princesa é linda Agora tem um brilho Que não sai de ver E depois E depois Bora Pauliano, Serra Grande Minha cachaça só acaba Minha princesa é uma gala Minha princesa é uma gala Galera do Moreno, liberdade Solta aí, papo Cristina Pra que tentar fugir Longe de mim Pra que tensas de mim Tem outra direção Pra que desligar Minha princesa é uma gala Quem não consegue me tirar Do seu coração Sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida Que você chorou Assim como eu chorei Bora, Tala Cina, Cuxina Vai, meu velho Errou Eu não vou pegar Tala Cina, Cuxina Bora, meu velho Ednaldo da Belsina Boi Jardim Boi Jardim Ei Esquina Mortos Pra que tenta fugir Tá longe de mim Pra que tentar fugir Tem outra direção Pra que desligar Tem o nome da fagina E não consegue me tirar Do seu coração Sei que ainda sou O amor da sua vida Depois da despedida De que você chorou Assim como eu chorei Doutrina ainda sou Toda vez que ouço O seu nome é amor Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que se deu Não dá pra fingir Por isso eu te peço Me dê mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que se deu Não dá pra fingir Por isso eu te peço Me dê mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim Não, não vou negar Não, não vou mentir Mas o amor que se deu Não dá pra fingir Por isso eu te peço Me dê mais uma chance Vem ficar pra sempre Aqui perto de mim O amor da sua vida Comigo é senhor É de mirador Aquele forte abraço Isso é Novo Estilo Em ritmo de vaquejada No fim Você vai sair com quem? No fim Você vai sair com quem? Ela me diz É pra lá, perigão Eu só saio de missão Ela me diz É pra lá, perigão Eu só saio de missão No fim Você é tudo Que eu quero No fim Você é tudo Que eu quero Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Mas ela me disse Eu só saio de camaro amarelo Novinha Novinha Ai, se eu te pego Novinha Ai, se eu te pego Eu só saio de camaro amarelo Ah, ah, ah Uh, oi, 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 oi E aí, bote, bebê Novinha, não tem lan de roupa e nem dó de rã Novinha, não tem lan de roupa e nem dó de rã Novinha, vai se eu te pego Novinha, vai se eu te pego Novinha, tem um angelo e vermelho, fama de pegador Novinha, tem um angelo e vermelho, fama de pegador Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pego, eu te dou, meu amor Isso é meu destino É do meu cumpadre Moreira, com o Chino Liberdade Quarta mil, você tem? Equipe Dora Ninja Quarta mil, você tem? Quarta mil, você tem? Quarta mil, você tem? Quarta mil, já sei Quarta mil, ela dança, ela quica, ela faz R.M. Produções 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 E vai até o chão E só no corpo mole, 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 mole E só no corpo mole, 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 mole E só no corpo mole, e só no corpo mole E só no corpo mole, 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 mole Rocha aí no ré É pesadinha do sucesso, meu patrão Mais uma vez Para balançar, meu patrão Para, meu patrão, DJ Hugo Esse cara vai jogar nos paredões Vai Vai lá cortar o vidro dela No estadão, lá fazer a mão Dentro de mamão Vai cortar o vidro dela No estadão, lá fazer a mão Dentro de mamão Tudo cura Tudo cura Tudo cura Tudo cura Tudo cura Tudo cura Para, meu patrão Valeu, meu patrão E todo mundo tá falando Esse filho tá dentro de tudo que ela tem Agora que é cessada E fala pra essa amiga Ela fazendo amor Dentro de uma fã Dentro de uma fã Tudo puro Tudo puro Tudo puro Tudo puro Tudo puro Tudo puro Fazendo tudo ao vivo Um abraço a essa cara mais maravilhosa Acostaram o rei do do No estado Ela fazenda amor Dentro de uma fã Acostaram o rei do do No estado Ela fazenda amor Dentro de uma fã Tudo puro Tudo puro Tudo puro Tudo puro Vai Ela postaram um mensagem, comentaram da galera Todo mundo tá falando Desse feito, tá depois de tudo que ela viu E agora que a sessão E fala pra sua amiga Ela fazendo amor Ela fazendo amor Tudo cura Tudo cura Tudo cura Tudo cura Que galera mais maravilhosa Para balançar papá Vai dos cocos Eu quero seu amor Odio pra mim Eu quero seu amor Eu vou te pegar no colo Vou te fazer nenê Eu quero ser teu meu bem Eu vou te pegar no colo Vou te fazer nenê Eu quero ser teu meu bem Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu vou te pegar no colo Eu vou te fazer nenê Eu quero ser teu meu bem Eu vou te pegar no colo Vou te fazer nenê Vou te fazer nenê Eu quero ser teu meu bem Eu Eu quero seu amor Eu quero seu amor Doidinho pra mim Doidinho pra mim Eu quero seu amor Doidinho pra mim Eu quero seu amor Eu quero seu amor Eu chego no forró, o bicho pega e chama a mina pra dançar Que doideira, eu chego no forró, o bicho pega e chama a mina pra dançar Me dou uma ideia, eu sou um carozaio, vou tudo a bagateira, bota a cerveja gelada Aqui só tem comida, eu sou um carozaio, bota a cerveja gelada Aqui só tem comida, e vai, 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 pode dançar Que essa dança é horrível, e vai, 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 pode dançar Vai, 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 vai Eu chego no forró, o bicho pega e chama a mina pra dançar Me dou uma ideia, eu chego no forró, o bicho pega e chama a mina pra dançar Me dou uma ideia, eu sou um carozaio, gosto da bagateira, bota a cerveja gelada Aqui só tem comida, eu sou um carozaio, gosto da bagateira, bota a cerveja gelada Aqui só tem comida, e vai, 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 vai Que tá com a tona normal, só Tucurruco, tucurruco, só Paixão Música Dança, 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 dança da ladinha Olha aqui dança da madinha, é que é passar pra dentro Balança o bobo, vou ver se na sua boca Olha aqui dança da ladinha, é que é passar pra dentro Balança o bobo, vou ver se na sua boca Quero você todinha, chega pra perto de mim Ela é moreninha, ela é sapadinha Quando ela dança essa balança Mas ela é moreninha, ela é sapadinha Quando ela dança essa balança Quando ela dança essa balança Aí, vai, vai! E galera, mais maravilhoso! Vai dançar, vai dançar, quer ouvir? Tá bom demais, tá bom demais, ê! Olha aqui, dança essa balança É que eu vou passar вотinho Olha aqui, dança essa balança Olha aqui, dança essa balança Quero você todinha chegar pra perto de mim Vai dançar ou vou sair Quero você todinha chegar pra perto de mim Vou dançar ou vou fazer É que eu vou passar E ela é danadinha, quando ela dança, só balança a rodinha Mas ela é moreninha, e ela é danadinha, quando ela dança, só balança a rodinha Olha que dança danadinha, já quebra sapatinha Balança o ovum, vai, olha que dança vai Balança o ovum, eu vou becar na rodinha E ela é danadinha, já quebra o ovum, eu vou becar na rodinha Vai tocar mais uma, meu parceiro Olha meu parceiro Adão Silva Isso aí, quer ser marido, esse aqui não tá por nada Deixa a força só em casa, não vem vim na manada, toda festa que ele vai Fica até bem na caixa, sei que quer ser pegueado e não consegue Você tenta pelo lado, ele se vira bonito Daqui seu descarado, eu vou pra meu guarda-roupa, eu vou pra meu guarda-roupa Me dá umas consertadas, uns pedaços da camisa, vai Eu disse pegue, pegue, pegue desgançado Pebe, pebe, pegue, pegue, pegue Descamado, pebe, pegue, pegue Descamado, uns pedaços da camisa Essa vez tem uma brincadeira, muito calado Daqui a pouco o que fazer, galera, 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 galera Galera dos fobos Pode tacar, pode tacar, meu rei E sai que deu marido, esse aqui não tá por nada Deixa a força só em casa, só vive na manada, toda festa que ele vai Fica até bem na caixa, sei que quer ser pegueado e não consegue Você tenta pelo lado, ele se vira bonito Daqui seu descarado, eu vou pra meu guarda-roupa, eu vou pra meu guarda-roupa Daqui seu descarado, eu vou pra meu guarda-roupa Eu não merecia e você não devia Me deixar sozinho nessa noite foi Perdi meu tempo pensando no tempo Porque perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha rua Me lembrar seu beijo da água na boca Mas tem meu beijo pra matar minha sede Eu vejo teu desejo Morrer de desculpa Foi meu desculpa Ao ver você partir, meu coração partir Foi um desculpa Foi meu desculpa Se estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade É pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito, mas você não sabe Se te esquecer eu esqueço de mim E já não me conheço, tô pagando o carro Sem saber do preço, sinto a sua falta Mas vem cobrar de mim Deixa a cara roda Eu não merecia e você não deveria Me deixar sozinho nessa noite ver Perdi meu tempo pensando no tempo Porque perdi meu tempo por amar você Seu perfume ainda está na minha roupa Me lembra seu beijo da água na boca Mas tem grande beijo pra matar minha sede Vejo meu desejo correr de desmoron Foi meu desmoron Ao ver você partir Meu coração partir Foi um desatim Foi um alvoro Foi meu desmoron Foi meu desmoron Foi meu desmoron É paixão É paixão que não acaba, mas acaba não mudando Rocha! Se estou bebendo é para aliviar A dor dessa saudade Pra fugir um pouco da realidade Te arrancar do peito, mas você não sabe Se te esquecer Se te esquecer Eu esqueço de mim Já não me conheço Só estou pagando caro Sem saber do preço Sinto a sua falta Mas vem cobrar Mas vem cobrar de mim Marchando da ouvir Agora vitais tudo é rocha É que eu não sei que tá tudo mudado Amigo você já não tem mudado Até na cama Até na cama tá tão diferente Mas tá no frio Nunca cruza O celular tá cego e desligado Parece que tá me escondendo Lá Quero saber o que está se passando O seu descaso está me matando E aí conseguiu E disse que vamo sair A vacilada me traindo E disse que vamo sair E disse que vamo sair O tempo todo me iludido Quase morri Quando eu devia estar no meu motel Eu vou na vida destruir você Todo mundo deve saber na cidade E disse que vamo sair Porque você não terminou comigo Fiquei aqui me dispensava em ti Não era amor, era só falsidade Mas só vamo sair Sai agora aí Oh! Essa é a pisaria do Náudio Choro, mas não Fala meu patrão, vamos pra cachaça Vai da rocha, meu velho Vai me tocar É dançando, é dançando Vai! É que eu não sei que tá tudo mudado Amigo você já não tem mudado Até na cama tá tão diferente Eu não sei o meu patrão 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 Parece que tá me encodendo Quero saber o que está se passando O seu descanso está me matando Vai! Vai! Foi aí que eu decidi Eu disse que vamo sair A vacilada me traindo E disse que vamo sair Quando eu tenho vindo Eu não sei o meu patrão 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 Só na pesadinha Só na pesadinha Só na pesadinha Só na pesadinha Para ser mais um assim É dançando, não sai Levanta aquele garoto, que sentou do seu lado Fereceu no recreio, passando em chama sabe Levanta aquele rapaz, que você lhe dava por Diz que vira eu te amo, nas paredes da esconda Aquele cara que te deu quase a chuva, quase a tempestade te pegou na rua Aquela folha que deixava no portão, que sempre vinha assinada no cartão Romântico, vai, diz Armônico, vai dançar, vai dançar Romântico Armônico, pode dançar, pode dançar, vai, vai Lembra daquele garoto, que sentou do seu lado Fereceu no recreio, um santo lixo amassado Lembra daquele rapaz, que você lhe dava por Diz que vira eu te amo, nas paredes da esconda Aquele cara que te deu quase a chuva, quando a tempestade te pegou na rua Aquela folha que deixava no portão, que sempre vinha assinada no cartão Romântico Romântico Adonimo Romântico Adonimo 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 Romântico Romântico Adonimo 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 Esse é o novo ritmo do meu estilo, vem Eu vim pra te amar, vendo que já te perdi Só ficará show na hora do meu corpo, eu caçando em ti E me dói agora, só me espera para ti Fala pra você, vou sair pra mim Fazendo a imagem, você vai me deixar para trás A ausência e meus braços, também me dói Sustegar, que nessa sombra vai parar Para brigar, a minha alma em pedaço E dói te amar assim Porque senti-me, sinto tão vazio Diz isso pra mim E dói, dói, dói E dói Apeditar Que você está Mas eu só pensei que não vai voltar Que não vai mais voltar Eu vim pra te amar A pena que já te perdi O sol ficará a chuva Olha no meu braço E eu pensando em ti E me dói lembrar Que os sonhos que eram para ti Viro com cada palavra, com cada momento Você me pra mim Mas nem dói mais Você vai me deixar para trás A ausência e meus braços Não tem menor Você te dar Que nessa sombra vai parar Para brigar A minha alma em pedaço E dói te amar assim Porque senti-me, sinto tão vazio Diz isso pra mim E dói acreditar Que vou acertar Que a pessoa vai cantar E não vai mais voltar Olha só Olha o rega aí Simbora Todo mundo de levinho Especial pra turma de mirador Simbora Te deixar Isso não dá Eu sofro sim Me apaixonei Porque fugir assim de mim Eu não sei Como é que eu vou viver Sem ter você Isso não dá Eu vou sofrer Eu tento Mas infelizmente Você não se encaixa Sendo na minha mente Eu olho em nós dois Não vejo lindo casal Vejo meu amor e tchau Eu tento Mas infelizmente Você não se encaixa Sendo na minha mente Eu olho em nós dois Não vejo lindo casal Vejo meu amor e tchau Galera de liberdade Colinas Galera de um chove Tá todo mundo legal, né? Galera massa de Colinas Galera de um chove Te deixar Isso não dá Eu sofro sim Me apaixonei Por que fugir assim de mim Eu nem sei Como é que eu vou viver Sem ter você Isso não dá Eu vou sofrer Eu tento Mas infelizmente Você não se encaixa Sendo na minha mente Eu olho em nós dois Não vejo lindo casal Vejo meu amor e tchau Eu tento Mas infelizmente Você não se encaixa Sendo na minha mente Eu olho em nós dois Não vejo lindo casal Vejo meu amor e tchau Esse filho está desconsiderando o nego E esse filho está desconsiderando o nego Esse filho está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Acende um aí pra nós fumar Acende um aí pra relaxar Acende um aí pra nós fumar Acende um aí pra relaxar Fogo na Babilhona Fogo na Babilhona Fogo na Babilhona Fogo na Babilhona Eu não vim para me covar Eu vim para conquistar Eu não vim para me covar Eu vim para conquistar E não me diga me roda gravações Gravando tudo Esse filho está desconsiderando o nego Esse filho está desconsiderando o nego O nego é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo Acende um aí pra nós fumar Acende um aí pra relaxar Acende um aí pra nós fumar Acende um aí pra relaxar Fogo na Babilhona Fogo na Babilhona Chiquinho do Caraguejo Abraço Fogo na Babilhona Fria Fogo vai Segura o let Eu não vim para me covar Eu não vim para me covar Eu vim para conquistar Eu não vim para me covar Eu vim para conquistar Vai dar mais um aí Chora não, bebê E essa vai Para todos os corações que estão na sofrença Que está curtindo o novo encheiro Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas sei Que não vale a pena Viver correndo atrás E quem não nos dá valor Vai ser Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Olha, a moça avisa Que a carrada de virador Já está de saída, viu? Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas tô vendo Que não vale a pena Viver correndo atrás Que quem não nos dá valor Mas sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Cachaça não copa no chave, Gabriel Lúcio Olha quem fala, meu papai, o que você quer Vou te dar só a rua Olha quem fala, meu papai, o que você quer Vou te dar só a rua Seguei em casa na perna, e que a Maria que a minha só ama Olha só Eu sou sozinho, mas nada, quem comanda é separado Todo mundo eu pra te ver, toda a rua Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor Vou te dar só a rua Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor Vou te dar Vai, vai, vai Limão Limão Com mel Olha quem fala, meu papai, o que você quer É amor É amor Vou te dar só a rua Eu tô sozinho, mas nada, quem comanda é separado Obrigado Obrigado Minha cachaça sozinho, mas nada, quem comanda é separado Quando é cachaça da bebida Quando é ver o que Quando é escravo E depois Vem minha galera E depois E depois E depois E depois E depois Minha balada só acaba, é da queixa só devida E depois nada, e depois nada, e depois nada E depois nada, e depois nada Pra que tentar fugir, longe de mim Pra que tentar fugir, em outra direção Pra que tentar, meu nome da sântica Se não consegue me tirar, do seu coração Sei que ainda sou, o amor da sua vida Depois da despedida, sei que você chorou Assim como eu chorei, sofri e ainda sou Toda vez que ouço, o seu nome é bom Eu não vou negar, eu não vou mentir Mas o amor que sim, não dá pra fingir Por isso eu te peço, tem mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Eu não vou negar, eu não vou mentir Mas o amor que sim, não dá pra fingir Por isso eu te peço, tem mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Eu não vou negar, eu não vou mentir Não dá pra fingir, por isso eu te peço, tem mais uma chance Não, não vou negar, eu não vou mentir Mas o amor que sim, não dá pra fingir Por isso eu te peço, tem mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Por isso eu te peço, tem mais uma chance Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vem ficar pra sempre, aqui perto de mim Vai, chame, ó Vai, dona Réa Vai, dona Réa Vai, dona Réa É gente de se matar E o seu falando é claro Você não quer chegar Desde notar em seguida Uma mulher mexida Vem tu e sinta, tá? Já sei o que vai dar Tá todo mundo bem mientras vai bebendo Pergunto é損a Botei te falar, isso é pobre mesmo, isso é pobre mesmo, isso é pobre mesmo Isso é pobre mesmo, isso é pobre mesmo, isso é pobre mesmo Ah papai, bora sim bora A nota do Balvinho, dia 29 de dezembro, meu vestido na nota do Balvinho, bora Quinto, bora Zé Reis, ô Fizê Dia 30 do Zé Reis, dia 30 de dezembro, bora Bora Gatinei, galera de Colinas Eita, chameca na mão, retorna no interior, do saponete do que peço mais nada Vou beber, vou festejar, vou dançar a noite inteira E vou levar a capoeira, nego pula no sabão, no forró sou campeão Também sou namorado, bora e tal onde tu for Eu vou ser indo logo atrás, ele tá no cabrecer E aqui nós vamos ficar, eu escuto Pega, pega, pega pra capar Pega, pega, pega pra capar Com nada do cabra sou meu, pega, pega pra capar Não deixa escapar, pega, pega pra capar E não dança no fim doido, pega, pega pra capar Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Por lá, do carro, eu sou meu Isso aí Vai lá, Cátia Vai lá, gente, vai lá Vai lá, Jardim Não tem chama de Amelie Eu quero empangar Ele pede essa visão Pra poder ele chamar E seu nome é Ramon Não tem velho admirador, mano Vai lá, vai lá Vestilo, papai Vestilo, papai Ação Saudade Saudade Solidão Sagraão Coração Saudade Sofrimento Vem queira Vem queira tudo e luta De poder Saudade Solidão Sagraão Coração Saudade Sofrimento Vem queira tudo e luta De poder Eu vi falar que você tá do namorado meu Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinho Porque se agora eu só paro por outro cara que soubeu Eu também soube que você ia ter, tô chorando E se pode ser, tô o que tô fazendo Mas tô se reclamando Com quem passa e não me entendeu Ai, seu louco Falou mais alto que a paixão Pega até a voz que dá Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida tem sem mim É louca comigo Que não quer assumir Sei que está com namorado Mas a caneta Quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Bora papai Eu vi falar que você tá do namorado meu Mas é só passar tempo Pra não ficar sozinho Porque se agora eu só paro por outro cara que soubeu Eu também soube que você ia ter, tô chorando E se pode ser, tô o que tô fazendo Tô sem reclamar Com quem passa e não me entendeu Seu louco Falou mais alto que a paixão Pega até a voz que dá Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que a vida tem sem mim É voltar por mim Que não quer assumir Sei que está com namorado Mas a caneta Quer estar aqui do meu lado Vai ó Sei que ainda tem sem mim Quer tocar comigo Que não quer assumir Sei que está com namorado Mas a caneta Quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Arrasa, cantinguei Para, parceiro Olha eu de novo Levanta a mão pro céu E digo obrigado Eu tô solteiro Eu sou de madelado Levanta a mão pro céu E digo obrigado Levanta a mão pro céu Levanta a mão pro céu E digo obrigado Para, 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 para Qual é o meu estado civil 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 Mamãe me perguntou Quando é que eu vou casar Vai falar coroa Vai jogar pra jogar lá Mamãe me perguntou Quando é que eu vou casar Uau Qual é o meu estado civil Qual é o meu estado civil O meu estado civil É o meu estado Isso é meu estado O mano me perguntou, mano, é que eu vou casar Vai falar coroa, bora, bora girafão Vai devagar Vai com a mão no oriente 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 E tá todo em pé na sol Eu sou Eu sou amante, sim E diz para mim Anadinha, amortante Galerinha curtindo, Rocha Obrigado pela presença Fazer mais uma pedida, Rocha A Rocha não chegou, Rocha Bora, Cátia Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber aonde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada É o medo de deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tirar você da minha vida Na fim de um romance Comprometo Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Se quer amor Na fim de um romance Comprometo Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Uh, uh, uh Se quer amor Uh, uh Mais uma vez Jair São Produções e Virtua Estúdio A qualidade que faz a diferença Ei, mais uma vez Você não tá ouvindo Chega mais perto, vai Quero te encontrar Quero saber aonde você está Chega mais perto, vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada É o medo de deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tirar você da minha vida Oh, oh Na fim de um romance Comprometo Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Uh, oh Se quer amor Oh, oh Na fim de um romance Comprometo Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Uh, oh Se quer amor Traga o Chilo Esse é o novo Chilo Saindo tudo ao vivo Visual Estúdio Gravando tudo ao vivo Mais uma no Chilo